Música Pai, quero me esvaziar de mim Outra vez, renunciar às minhas vontades Ó meu Deus, seja sempre o primeiro em meu viver Espírito Santo, encontre em mim Um coração disposto a tomar a minha cruz Quero morrer para o mundo e viver para Deus Em espírito, em verdade, me ensina a te adorar Em humildade e santidade Quero me entregar Por inteiro aos Teus pés Por inteiro aos Teus pés Espírito Santo, encontre em mim Um coração disposto a tomar a minha cruz Quero morrer para o mundo e viver para Deus Em espírito, em verdade, me ensina a te adorar Em humildade e santidade Em humildade e santidade Quero me entregar Por inteiro aos Teus pés Por inteiro aos Teus pés Por inteiro aos Teus pés Pai Pai Quero me esvacear de mim Outra vez Pai 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 Pai